Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF é aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny novamente com vocês, moleque. E é o seguinte, vamos falar aqui sobre os buffs, ou infecção, vírus, enfim, tá rolando aí no Destiny, como vocês sabem, que a gente fica com a cabeça cheia de mosquito, vamos chamar assim, que é uns buffs que daí dá uma porcentagem bônus aí de experiência e de reputação, beleza? Então a primeira coisa aqui que já foi estranha, que foi aí descoberta, foi que tem um site aqui especial para vocês verem aqui a infestação, ou como que está o vírus espalhado durante o tempo que está ativo. Nas últimas varreduras de 25 horas e começa a ir embora, quanto mais tempo passa, vai mostrando para vocês quantos guardiões estão aí infectados. E é o seguinte, o site, vou deixar o link aí na descrição para vocês, chama onsector.band.net. Aí lá embaixo vocês vão ver que tem abrir registro do Sector WoW, ou, enfim. Aí vocês vão lá, vai ter várias conversas entre o Cage 6, aí, Cora Rei e tal, e o pessoal lá da mesa da Vanguarda, com os da Vala, estão todos lá trocando uma ideia e falando sobre o vírus. É bem interessante também, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, que é bem legal. Eu lembro disso aqui, que saiu no Resident Evil 6, saiu um site, assim, também da Capcom, na época, mostrando os infectados por zumbis e tal, e tinha como desbloquear algumas coisas. Não sei o que a Band vai fazer com isso, mas é bem interessante, a gente está interagindo com isso. Eu achei bem legal, muito louco, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês também, qual que são aí as infecções, ou os vírus aí, que a gente pode ser aí pego, beleza? Que é o Brilho 3.2, que está ativo aí para a gente pegar, Glória 2.1, Esplendor 2.6, Magnifência 2.0, Virtude 3.1, beleza? Então é o seguinte, o Glória, a gente já viu que pega no Crisol, e você fica aí com os mosquitinhos, vamos falar assim, com o vírus, com a cabeça do personagem, ela fica branca, certo? E tem outra maneira de você pegar os outros, na patrulha, ou anoitecer, tudo, está pegando mais um deles. Só que é o seguinte, os outros três, não tem como saber direito como que você pega. Mas já tem pessoas que tem os cinco, porque cada um foi infectado com um, e agora com os Private Match, a gente pode ir lá, pegar cada um com um infectado, e você vai lá no Private Match com seus amigos, né? E você passa para ele, e ele passa para você e tal. Só que é o seguinte, se você for em dupla, a gente já fez vários testes aqui, vocês vão ver aí de fundo, que quando está em dupla, não tem como transferir. Você tem que estar em três personagens, para vocês se matarem, normalmente com melee, para estar funcionando melhor aí, a gente testou de outras maneiras também, só que só dando a facada está funcionando, só que tipo assim, o infectado tem que te matar, e depois você matar ele, para você transferir. Isso em dupla não está funcionando, a gente já fez os testes, a gente acabou fazendo aí em três pessoas para conseguir transferir. No caso, o Giovanni aí de fundo, como vocês estão vendo, ele já está com as cinco infecções, vamos chamar assim. Então, não tem como ver no perfil dele, quando a gente inspeciona, não tem como ver nada, só tem como ver o personagem dele da maneira que está ali de fundo. Então, você chamando um terceiro amigo aí, no caso, se vocês três, vocês vão lá ter como passar para ele, ou você pegar dele, quando você não tiver nenhum, certo? Você tem que estar limpo, igual está minha caçadora aí de fundo, como vocês estão vendo, sem nenhuma infecção, aí você tem como pegar. Você vai ver que eu vou matar ele, e eu vou pegar a infecção para mim ali, já fiquei marcado, já peguei para mim a infecção, e tem como eu passar para pessoas que não tem nada, não pode ter nenhuma infecção nela. Se tiver qualquer outra, essa que tem os cinco, não funciona. Se o seu amigo tiver duas, e uma das duas já tiver uma que você tenha, não tem como pegar também, entendeu? Só tem como transferir, caso você não tenha nenhuma que ele tenha, entendeu? Se você tiver lá, alguma não vai dar certo, vou acabar dando errado aí para vocês. Mas a maneira mais certa, por enquanto, molecada, é que vocês peguem um personagem que vocês não têm infecção nenhuma, que vocês vão lá no private match com o amigo de vocês, vocês estando em três, vocês vão passar para esse amigo que não tem nenhuma infecção. Beleza? Basicamente é isso. Pegue sempre que tenha cinco, porque as outras individuais vai ser mais difícil, você vai ter que pegar uma a uma. E se você já tiver uma infecção que o seu amigo tenha, ele não vai conseguir passar para você as cinco de uma vez. Beleza? E já que você tem entendido o vídeo, coloca depois nos comentários, e caso vocês querem entender um pouco mais e tiver algumas novidades aí sobre essa novidade aqui no Dash, na primeira vez, acaba sendo até meio confuso, porque a gente nunca tinha visto isso. É bem interessante, depende de interagir bastante aí com esse site novo da Band também. Mas enfim, gostei pra caramba, é uma novidade bem legal. Se vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, dar aquele like ali, favor, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Tchau!